O maior do mundo, esse nunca mais me pega. O que é que você está reclamando aí? Você não estava com pressa? Comigo é assim. Pé em Deus e pé na taba. Como é? Esse carro é bom mesmo? É. Sua. Já ouviu o pergitúrio, vamos? Pula aqui agora. Pula, 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 pula aqui agora. Pula, pula, pula aqui agora. Está vendo? Vem pra cá. Vem. Vem pra cá. Formidável esse carro. É pra vender? Não, não quer vender nada. Esse aqui não tem dinheiro que pague. E esse é o maior do mundo. Cavalheiro, quero me conferir este bilhete. Pois não. As suas ordens. Segura aqui. Olha que sorte. Seu bilhete foi premiado com 500 cruzeiros. É, como posso receber o... 500 cruzeiros, que ótimo. Onde posso receber o dinheiro? Ah, isso é meio complicado. Mas se o senhor quiser, eu posso lhe dar o dinheiro. E fico com o bilhete. Já estou mesmo metido neste negócio? Pra mim ainda melhor. Agora, muito obrigado. Ô, compadre, tem aí aqueles 500? Está aqui o dinheiro. Muito obrigado. Nada. Felicidades. Obrigado. Muito bem. Agora o senhor pode cobrar o bilhete. Olha, vai ali no chalé no outro quarteirão. Mas... Mas eu vou receber isso sozinho. Se é muito dinheiro, o senhor vem junto. Vamos junto. Ora, não é preciso. Mas se logo vir pela cara que o senhor é um homem de confiança, depois não posso abandonar aqui o ponto. Eu vou, mas eu volto. Pode esperar aqui mesmo. Pois não. Fique esperando. Fique esperando. Onde é que eu posso receber isso aqui? É ali dentro. Entra por aí. Como é a nossa amizade? Tem dinheiro aí? E não é pouco, hein? O senhor me desculpe, mas deve ter havido engano. O bilhete saiu branco. Mas logo pra cima de mim, moço. Eu sou chofé de praça. Eu tenho 20 anos de trombada, velhinho. E depois se eu vim aqui foi porque eu vim na lista. Eu não sou disso, não. Com certeza foi outra. A lista de extração é aquela lá. O senhor querendo conferir, pode conferir. Olha aqui, isso aqui está alterado. Veja aí, está alterado. Alterado. Agora você vai pôr os óculos de cego e vai fazer ponto aí na porta da igreja. Eu vou ver se consigo passar este aqui nos cotos, sair no circo. Tchau. Coronel, vamos pegar esse ladrão. Coronel. Coronel não está. Onde ele foi? Foi pra lá com o bilheteiro. Relógio. Fogo, por favor. Fogo? Fogo eu quero pregar naquele bandido que me roubou o cachorro. Você não viu? Um homem com cachorro. Cachorro? Foi pra ali. Quanto você quer por ele? Pagamento na ficha? Epa, piorou muito. Fogo eu quero pregar naquele bandido que me roubou o cachorro. Fogo eu quero pregar naquele bandido que me roubou o cachorro. Fogo eu quero pregar naquele bandido que me roubou o cachorro. Fogo eu quero pregar naquele bandido que me roubou o cachorro. Vou Kaladir! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL